Bom pessoal, mais um videozinho no nosso multi-canal. No vídeo de hoje nós vamos relembrar um fogão clássico da Brastemp, modelo BFT76BBNNA. Fogão que foi antecessor dos atuais cooktops. Esse modelo aqui era considerado um fogão de luxo na época. Ele saiu duas versões, ele saiu a versão fogão normal e saiu a versão fogão de embutir. O fogão de embutir vinha com essa cantoneira aqui, que você comprava uma cozinha pré-montada e simplesmente embutia ele no armário de sua cozinha. Então temos um modelo aqui na oficina, passou por um processo de restauração. É impressionante o estado de conservação desse modelo aqui. A gente só teve que pintar o painel dele e um detalhezinho lá embaixo da porta lá, que estava com desgaste natural do tempo. Mas o interessante é o seguinte pessoal, desses modelos aqui, o fogão simplesmente não oxida. É algum pontinho de corrosão que outro que dá e é isso. Agora você compra um fogão novo na loja, depende do local que você mora aí, é um ano de uso, o fogão já está totalmente com corrosão. Ele tinha essa mesa de vidro aqui, que protegia o painel. Tinha a mesa de inox. Tinha um baita forno com sistema autolimpante. O pessoal se identifica muito pelo Brastemp Clen, que é o modelo que está descrito na frente dele, né pessoal. Então o videozinho era isso, então. Só para relembrar esse modelo clássico aí, que fez parte da cozinha de muitas pessoas. Tchau. 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 Obrigado.